E aí, meu povo, um bom dia para todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai... Eu vou tirar uma dúvida minha. Eu acho que tira dúvida minha e de muita gente, né? Que eu queria fazer um teste assim. Eu estou criando meus peixes nesse poço, tem dois mil peixes dentro do poço. Aí eu não estou achando eles como deviam desenvolver, como está desenvolvendo nas gaiolas lá da lagoa. O poço de terra, né? O poço de terra, o poço cavado, né? Não acho o jeito de desenvolver igual aos que estão nas gaiolas. Nas gaiolas, eles crescem mais. Aí eu queria fazer o teste para ver se é por causa da lagoa, de alguma coisa, ou é porque eles estão na gaiola mesmo. Aí eu quero pegar uma gaiola da minha que está desocupada, levar para o poço e pegar os peixes do poço mesmo e colocar dentro dela. Vou colocar 300 peixes, 350, o que eu conseguir pegar. Dentro de uma gaiola delas, que é o que ela cabe, de 350 abaixo. Vou alimentar do mesmo jeito. Vou botar ração para o poço e vou botar um pouco de ração para a gaiola, que nem eu alimento os meus também da lagoa. Baseando mais ou menos para eles comerem por igual. O peixe que está solto e o peixe que está preso. Eu já vou fazer a média. Que é para eu ver com 30 dias. Esses 30 dias, hoje é 26. Quando for no dia 26 de janeiro, aí completa 30 dias e no dia 27 é meu aniversário. Vai ser um dia antes do meu aniversário. Vai ser a pesagem desse peixe para saber se eles desenvolveram mais do que os outros que estão dentro. Ou não. Aí a gente vai saber nesse dia. Aí é uma dúvida que eu quero tirar. E se der certo, aí eu acredito que fazendo criação em poço mesmo cavado, preso nas gaiolas, tem mais resultado. Aí vamos saber agora. Vou fazer esse vídeo e daqui a 30 dias a gente vai ver o resultado. Esse aqui é redondo, aí fica fácil de transportar. E aí, deixa eu passar para mim, deixa eu passar para mim. Aí eu vou fazer guerra aqui. É bom, eu fiz um gigante. Ah, para aí. Deixa eu passar para mim, agora tem uns arambas aqui. E aí, eu vou arrastando o bicho aí. O melhor jeito mesmo é esse. É. Ele é redondinho e é super maneiro de lutar. Olha lá o oxigenado dos peixes. Olha lá o oxigenado dos peixes, olha lá, tá bonito lá. Olha ele. É, o oxigenado dos peixes, né? Ah, lá. Eu quero ter ele mais ou menos aonde, hein? Ele está lá no final. Ah, sim. Eu primeiro vou colocar os peixes, né? É. Coloquei esse outro viveirinho aqui. E os peixes que eu pego na terrafa, eu quero soltar dentro dele. Que depois dele é que eu vou contar para outro. Porque se eu for jogar logo com a tarrafa com os peixes dentro daquele, aí vai sair peixe e eu não vou poder contar, né? E aqui eu quero contar direitinho. E se pegar outros peixes, botar assim... Ô, Diego, também dá certo pegar. Eita, porque aquele negócio, a tela também é grande, né? Mas é para os alunos que estão para dizer, mas é grande, hein? Sim. Eita, saiu uma capa. Eita. Eita, é linda, né? Solta ela rápido. Eita, solta ela pra mim. Eita, que linda, hein? Eita, sai rápido, né? Sai. Olha, vai se mora, hein? Eita, os peixes estão saltando, hein? Olha, esses peixes grandes aqui, eu também vou saltar. Esses foram os peixes que eu botei agora. Olha, como ele já está clareando, está vendo? Está bem clarinho, né? Estava escuro. Eu botei aqui no posto de cavado, e esclareia. Esse aqui já dá um quilo, mais ou menos. Só para colocar esses aí, né? É só esses que... Tudo de tamanho só. Tem de eles pequenos, tem de eles médios. Tudo assim, um pelo outro está pesando 300 gramas. Eu já pesei, para saber. Peguei 9, aí pesei aí de 2,7 kg. Essa aí saiu a 300, certinho. Colocamos lá, porque eles não sofrem nada, né? Aqui não sofrem nada. Aqui está dentro da água, né? É. A tarrafa malha grande, eles não maia. É. Isso aí, só fazendo aqui, tirando do buço. E só fazendo aqui dentro. Daqui, eu quero contar para aqui dali. A tarrafa malha grande. A tarrafa malha grande. A tarrafa malha grande. E aí, meu papai. O nível está solto, ele está andando, viu? Vai vir ali. Olha, esse grande é o que eu vou procurar. Para pegar esses peixes aqui, de um por um. É bom aquele coadorzinho que estivesse lá em casa, aquele grandinho, né? É, né? Bota mais papelinho, né? Carvalhinho. Um. Três. Vai dar para entrar aqui. Um. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Seis. Dezoito. Dezoito. Dezoito, eu botei quanto lá? Dezoito, e dezoito, quanto lá? Quatro. Dezoito. Dezoito, com cinco, vinte e três. Dezoito, não é fácil, né? É mais fácil. Então, vamos lá. tá puxando a tarrafa e agora é isso e agora foi peso a rapada abençoada e vai sair 50 agora depois eu vou retirar foi quanto já outra vez 23 24 16 14 15 16 17 50 com 17 67 já vai 67 67 e aí 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 o tem e aí e aí o e aí e eu e noventa e três e noventa e quatro e noventa e cinco e noventa e seis e noventa e sete e noventa e nove sem 101. 102 foi então embaixo. Aonde? Embaixo eu contei, né? Ainda 102. E foi? 102. 102. Completei 102 fechos. Pronto, né? Vou botar logo ele no canto certo, porque aqui ele já vai ficar nessa água parada não dá certo. Aí vou levar lá para o oxigênio, vou botar ele lá naquele último ponto lá. Porque essa estúdia aí é com a mangueira porosa e lá não, lá foi uma mangueira furadinha que eu fiz. Aí eu fiz um esquema hoje diferente, botei mais um pedaço de mangueira para aumentar que é para cair aqui dentro e botei uma espuma na ponta da mangueira. Aí o ar vai sair dentro da espuma e faz meio mundo de bolhazinha. Tem que pegar, ela está lá, né? Está lá em casa, depois eu vou buscar para botar para vocês verem. Vamos buscar, é. Eu vou botar para boiar para ficar mais maneiro. É a vantagem, gente, se eles crescerem aqui dentro da gaiola, aqui dentro, aí eles vão ficar assim ao vinho. Ele não fica escuro, porque a água quando é clara, o peixe fica clarinho. Ele já está ao vinho, né? Ele já está ao vinho, ele não vai mudar não. A água da lagoa, a água é mais escura, eles ficam mais escuros. E o da barragem, que a água é mais escura ainda, aí fica bem escurão, fica preto mesmo. Aí o povo cisma para comprar eles. Eles gostam desses peixes mais clarinhos aqui. Você está nadando, né? Estou, não. Eu vou nadar agora para ficar ali. Vamos perder o óculos aí dentro. Uhum. A gente ficou bem no meio. Deixou a luva. Traga a luva. Agora é bom. Vamos abrir esse tempo. Tá frio a água, né? A quentura, né? A água fria. Pronto. Agora eu vou buscar a outra mangueira que eu fiz com a espuma. Vou cortar ali. Tirar aqueles furinhos. Vou emendar. E botar a espuma para dentro ali, para ficar babulhando. Dentro do coço com a espuma. Passando boa dentro da espuma. Eu testei lá em casa, porque ele sopra assim. Viu aquelas bolinhas debilhavam a sete ali. Por que não botou aquela? Aquelas bolinhas ali. É porque não alcançam no meio. Dá aquele pauzinho ali para lá. Tem que aumentar mais o pedaço. Aí lá com a... Com a espuma fica melhor. Aquela bolha ali é meio grossa. A bolha das mangueiras porosas é mais fininha. Aí quanto mais fina a bolha, mais dá oxigênio para os peixes. Olha aí, minha gente. O que foi que eu fiz? Peguei esse pedaço de espuma e amarrei ele dentro dessa ponta dessa mangueira aqui. O ar vai entrar dentro da espuma e vai jorrar a bolha por todo canto aqui. Já fiz o teste. Vou botar ali para vocês verem. Olha só por aqui. Olha só por aqui. A bolha grossa a gente vê muito, mas é poucas. Olha, ele está rodando. Você tem que ficar do lado de cá. Olha a bolha já está para o lado de cá. Olha lá. Ah, mas eu vou... Depois eu vou esticar uma corda assim. Olha para ali. De um jeito. Bem no meio a quantidade de... De borbulha. Eu baixei bem para baixo. Agora ficou bacana viu. Eita coisa linda. Foi. Foi jóia. Agora aqui ficou bacana. Eu vou amarrar uma cordinha dali para ali para ele não sair daqui desse canto né. Para ela permanecer sempre no meio. E aí meu povo. Meu povo querido. Olha minha gente. Agora eu vou continuar a pescaria que ainda não terminei. Já vai em 114 pichos. Botando lá no meu viveirozinho. Que é a experiência que eu quero fazer. Para eu saber que daqui a 30 dias vai ter diferença de peixe criado dentro do tanque rede e os peixe que estão fora. Que é tudo de um só. Vou botar os peixes em uma média de 300 gramas. Que é a base que eles estão. Aí daqui um mês a gente pesa os que ficaram aqui fora e os que estiver lá dentro para saber. Se tem alguma diferença. Se existe essa diferença. Que é uma dúvida que eu quero tirar. Aí eu vou ver. Daqui um dia. Daqui uns dias. Quando eles crescerem mais. A gente vê. O resultado. Eu já dou uma raçãozinha aqui logo. E eu vou botar aqui na água. Vou pegar as carpas também. Eu solto elas. Eita. Agora. Agora. Quero você tirar daqui dentro. Agora daqui. Eu tenho que ver aqui no tanque. Tem que botar essa caixa aqui. Colocar abaixo. Porque eu não vou poder não é. É. Que neveu. Que neveu lá para cima. Eita pai, já não levou um tapa limpo desse aqui Olha Ae, aqui vai ser peixe Armaria pai, até porque não trabalha e tira daí Fechou a galera Fechou a galera, pronto Agora tem que pegar aqui na segurada aí Vamos levar logo pra lá pra jangada que dali eu já boto no... Lá dentro do viveiro Esses grandão Tem uns grandes que saiu, eu vou soltá-los logo na lagoa É porque senão dá muita diferença, né? Esses grandes foram os que eu peguei do meu viveiro Do meu tecleiro da lagoa e botei aqui Botei 300 peixe grandes Eu não quero botar eles juntos Eles já estão grandinhos Meio grande o outro eu vou deixar aqui Foi disso que eu botei na gaiola Esse estava bem escuro Olha como já clareou Está bem clarinho já É porque eu dou a água aqui que é barrenta Tem muita gila e eles ficam assim Branquinho Clarinha rápido mesmo, né? Clarinha rápido Está com poucos dias que eu botei Olha o tamanho desse Olha esse Olha o tamanho desse Vamos ver se ele está passando de quilo já Ah, com poucos dias Esse peixe assim Esse peixe passa de 300 Dá umas 350 Mas já um desses aqui não dá 300 Assim É muito pequenininho Esse aqui dá 200 Mais ou menos Aí um pelo outro Um pelo outro Eu pesei 9 Aí deu 2,7kg Aí saiu a 300g certinho É porque tem muito pequenininho assim Vai tirando os picantes só para colocar na média É Aí quando for pesar Escolhe eles o mesmo tamanho mais ou menos Isso aí a gente pesa, né? Para ficar na média Já terminei aqui de tirar da tarrafa Estão tudo na galera aqui Eu vou botar em cima da jangada Vai dar para botar aqui Vai, acho que não dá nem 50 Fechar aí, o que que acha? Não sei não, vamos gelar o ponto, né? É Vai ter quase Eita que vai afundar Vai começar o Renan Vai começar uma varinha aqui Será que vai? Rapaz, está afundando, pai É Não aguenta não afundar Tem que pôr mais para o meio mesmo É o peso do peixe É Daí você começa a pôr meio de lagoas, né? Pronto, né gente? Saiu 45 Já tinha 114 Aí vai para 169 É isso Ou é 159? Prereira, quantos? 45 com 14 45 com 14 59, né? 59 É 159 Aí para 200 Tá faltando 41 Tá faltando 41, né? 41 É Nessa saiu 45 Pode ser que saia os 41 agora É, mas o tarrafado acho que completo Mas o tarrafado eu completo 200 Aí fica faltando só 100 Então tá 300, né? É, hoje eu completo os 200 É, hoje eu completo os 200 Amanhã eu boto os 100 Desaparece, mas com mais medo É Ó, esse meio aqui Tem uma sensação que não aparece É, mas tem mais por conta Não é ali, eu que mora ali Aí, ficou bem em cima Aí pegou um porcado Pegou Fez o que? Um peixe? É, pai, tem muito? Ui Eita 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 Pegou um peixe pau, foi? Ó, pegou até peixe de sangue É pequenininho Nossa Maria Um poço pequeno É, se faltar a peixe É, se faltar uns 5 peixes, eu digo É É Se faltar uns 5 peixes, eu digo Deixa eu subir aqui, peraí. Desapoiada. Suba. Peraí, como assim? Vou pegar a casa da mão que eu fico por exemplo. Tem a casa na frente. O preço é a mesma quantidade, quase né? Parece que foi quase o mesmo tanto. Vai dar uns quarenta? É, só falta quarenta e um para duzentos. Eu acho que vai dar. Se faltar é pouco, se passar é um ou dois. Se faltar é um ou dois, se passar é um ou dois. Então. É melhor passar do que sobrar, né? Para completar trezentos, sim. É, melhor passar. Só fica sem, amanhã eu vou passar. Ah, sem é? Pega de duas vezes igual hoje? É. Tranquilamente. Quase afunda, mas não afunda. Ela é quase afunda, mas não afunda. Maria, está afunda. Maria, está afundando, pai. Cuidado. Feta o trofé. Foi quase agora, viu? Tem que ser motorista aqui, viu? Ah, é motorista. Muita experiência no engangado. É aqui mesmo. Com esse aqui, quarenta e quatro. Quarenta e quatro peixes. Quarenta e quatro com... Faltava quarenta e um para duzentos. Aí deu quarenta e quatro, aí deu duzentos e três. Já passou três peixes de duzentos. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A pescaria foi boa hoje. Já está ficando tarde. Eu vou jogar o resto da ração para eles. E ir para casa? Eu vou para casa amanhã. Mas para o resto? Se Deus quiser eu completo os trezentos peixes. Eu quero botar trezentos. Só faltam cem, né? Só faltam só cem. É dois por dois que eu faço. Os círculos. Dois por dois, redondo assim. Aí eu boto trezentos peixes em cada tanque desses. Tanto na lagoa, como eu quero botar aqui também. Aí eu vou fazer essa experiência. Que é para ver se... Se eles ali presos, eles vão crescer mais do que eles soltos. Eu não sei qual é o motivo, a razão, a circunstância que eles dizem. Eu não sei se dá diferença. Isso eu não estou sabendo, não. É um teste. É por isso que eu estou testando. Eu vou fazer esse teste porque... Em criação de porco, o pessoal fala que se o chiqueiro for pequeno, que não tenha muito espaço para os porcos ficarem só comendo e dormindo, deitando, eles engordam mais rápido. Aí o peixe, eu não sei se é assim. Ali eles estão presos. Vão ficar somente comendo sem preocupação de estar procurando alimento. Sem ficar nadando, né? Sem nadar para procurar alimento de um quanto a outro. Aí eu não sei se eles vão crescer mais por causa disso que nem porco é. Essa é uma experiência, é um teste que eu estou fazendo. A gente só vai descobrir isso daqui a 30 dias. A gente vai pegar esses peixes de lá, pesar e pegar os peixes que estão aqui, que são irmãos. E pesar também, para ver se vai dar diferença de um para o outro. Tirando esses grandes que eu botei da lagoa, que quando eu pego um, eu já solto aqui. Porque os que veio de lá, de um tanque de rede meu, eu botei 300, já tudo assim. Em cima de 800 a 1 kg. Aí eles estão aqui misturados com eles, mas esses eu estou deixando à parte. Tem que pesar só os que estão aqui no poço mesmo. Aí o vídeo para não ficar muito longo. Desde ontem que eu gravo aqui, mostrando como é que eu quero fazer. Aí só falta colocar 100 peixes, amanhã eu coloco esses 100 peixes. E vai ficar tudo certo. Daqui a 30 dias, se Deus quiser, a gente vai saber o resultado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E um abraço bem carinhoso para todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau minha gente, fiquem todos com Deus.